Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, Atlético Paranaense, pede dobro do valor para vender Pedro Henrique ao Grêmio. Confira! A torcida do Grêmio quer que a diretoria resolva o problema do setor defensivo, do time comandado pelo técnico, Renato Portaluppi, e finalmente consiga acertar com o zagueiro. O nome de Pedro Henrique, do Furacão, apareceu como oportunidade de negócio. No entanto, o Atlético rejeitou a oferta do Grêmio, pelo zagueiro, Pedro Henrique, conforme divulgado pelos jornalistas Diogo Rossi e Caliel Dornelis, da Band, do Rio Grande do Sul, apesar de ter sido cogitada a transferência para o time. Gaúcho! As negociações não progrediram, deixando uma possível abertura, para a janela, do meio do ano, já que esta se encerrou. Nesta quinta, o Tricolor apresentou uma proposta de 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais na cotação atual, para convencer o Atlético a liberar o defensor. Contudo, o Atlético Paranaense pede 3 milhões de euros, em torno de 16 milhões de reais, na cotação atual, para cravar em definitivo sua saída. Dito isto, Pedro Henrique tem contrato válido até o final de 2024 com o Furacão, o que lhe permite assinar um pré-contrato a partir de junho. Caso o Atlético não renove seu contrato, outros clubes também demonstraram interesse no zagueiro, apresentando propostas superiores à do Tricolor. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.